Maravilha né pessoal, olha com tanta jaca, uma obra de Deus Muito lindo mesmo esse pé de jaca pessoal, carregado com bastante jaca aqui É uma maravilha, lindo de se ver viu, olha que maravilha pessoal, com tanta jaca, é maravilhoso demais Só Jesus mesmo para fazer tanta maravilha O lugar é lindo Vocês podem ver aqui, olha, lugar maravilhoso Muita jaca na localidade aqui, olha, nesse pé, é lindo demais Pé de jaca carregadinho Muito lindo mesmo pessoal Só Deus Olha que lindo pessoal, muita jaca Essa jaca aqui é jaca mole Uma jaca muito gostosa Uma maravilha de Deus, meus amigos E minhas amigas Lindo demais aqui E vocês podem ver o local aqui Também é belíssimo Vocês podem ver aí a zoada dos pássaros Contato com a natureza E esse pé de jaca maravilhoso Muito belo mesmo aqui Olha que jaca linda aqui pessoal Uma maravilha Uma maravilha aqui Jaca maravilhosa E vocês podem ver aqui O início do pé de jaca aqui E aqui vocês veem a jaca Uma verdadeira maravilha de Deus Vocês podem ver até em cima aqui o pé de jaca Cheio de jaca Muito belo mesmo O local também é maravilhoso Mas cada jaca linda hein pessoal É uma obra de Deus Vocês podem ver aqui o pé de jaca pessoal Aqui vocês veem a paisagem linda Uma maravilha de Deus pessoal A localidade aqui Agradecendo a presença de todos vocês Quem não foi inscrito no canal Se inscreva Deixe o joinha Compartilhe Ative o sininho Para que Vocês possam receber as notificações De novos vídeos Meus amigos e minhas amigas Fiquem todos Fiquem todos com Deus Se inscrevam no canal Fiquem todos com Deus E se inscrevam no canal Para que possamos Trazer novos trabalhos E que O canal cresça Trazendo novas maravilhas Para vocês Um grande abraço Deus proteja a todos E se inscreva no canal